Ei, 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 onde está você agora? A gente gosta, é claro que a gente não gosta Fala que minha voz só quer da boca pra fora Você me ama, não está madurando É, 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 é O céu você agora Eu vou tocar uma música de doutoria minha Também tento compor Quero ver se eu consigo gravar algumas coisas Essa música chama Fariseu convertido Baseada no Nicodemus O Nicodemus foi falar com Jesus de noite Porque ele tinha medo dos outros fariseus Ter alguma reação Ou represar ele Por um motivo de falar com Jesus Então ele foi falar com Jesus de noite A gente pensa que o fariseu só sendo uma pessoa falsa Uma pessoa que é de princípios ruins Mas teve o fariseu que foi convertido Que é o Nicodemus Então eu baseei Independente do que você acredita É uma história Falando do fariseu que foi convertido Espero que você goste Vou tirar minha carteira Que está me atrapalhando Minha carteira É uma história de mim Que está me atrapalhando Eu me arrependo de tudo que tenho de mim Eu me arrependo de tudo que tenho falado Eu me arrependo de tudo que tenho feito Eu me arrependo de tudo que tenho falado Me ensina a você, seu pouco caiado Me ensina a limpar o interior do corpo Me ensina a limpar o interior do corpo Me ensina a mudar tudo por dentro Jesus, eu quero ser um dado de corpo e alma Me ensina a mim, Senhor, a ser um adorador Jesus, eu quero ser um dado de corpo e alma Me ensina a mim, Senhor, a ser mais que falado Eu me arrependo de tudo que tenho dito Eu me arrependo de tudo que tenho pecado Eu me arrependo de tudo que tenho esperado Eu me arrependo de tudo que tenho pecado 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 E se a mim, Senhor, a ser um adorador Eu não quero não só ouvir em Deus Eu quero também entrar dentro de mim Eu quero não só ouvir a tua face Eu quero entrar nos céus e te abraçar Jesus, Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Obrigado.